O clima não é dos mais favoráveis no CT. Depois da derrota logo na estreia, o treinador dá um recado aos torcedores. Se pensam que não há comprometimento do comissão técnico de jogadores, se pensam que isso subiu a nossa cabeça em função de a gente ter conseguido todo esse trabalho até esse momento, de maneira alguma. E se não bastasse o tropeço diante do CRB, o leque não deve contar com um dos reforços para as próximas rodadas do campeonato. Mal chegou a Holondrina e o zagueiro Everton Senna está fora do grupo por pelo menos dois meses. Durante um jogo treino, ele sofreu uma lesão no menisco e agora deve passar por cirurgia. Ele saltou numa bola de cabeceio e quando ele caiu, a perna então prendeu, torceu e houve a lesão. Luizão também deve ficar de fora por pelo menos mais dois jogos, o que deixa a zaga sem muita opção. Por enquanto, a escalação para enfrentar o Goiás não foi definida. O técnico adiantou que deve poupar Netinho e também fazer alterações no ataque. Keirisson é um dos nomes para o lugar de Bruno Batata, que anda aí numa crise de gols.